X, 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 I get up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like molly E aí galera, beleza? Estou sendo mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 17 E galera já vou dizendo uma coisa ó, o nosso trator de pano de fundo Galera já vou avisando uma coisa do vídeo de hoje de Apresentando o Mod Esse vídeo e o vídeo da 17 vai ser dois tratores antigos Que galera, eu achei muito, muito louco velho Então vamos comprar esse aqui, tem que ir com cautela aqui pro final Porque senão vocês vão ver né, spoilers né, do vídeo da 17 Não pode ver spoiler, não pode ver spoiler Aí pronto, é esse Zetor, a Zetor acho que tem um trator no jogo, não sei Vamos comprar aqui um padrãozinho, não sei o que muda de um pro outro lá né Mas vamos, ó, mais, ah esse aqui é o motor Então mais 7 HP, beleza Então pneus estreitos, vamos comprar pneus estreitos Piso na roda E padrão, tá, então vamos comprar esse aqui, bacon Opa, bacon Nossa, nada a ver com bacon, B-A-Con Nada a ver, mano Acho que eu comprei dois igual né, é isso É, eu comprei dois igual Beleza, vamos pro próximo Qual que é a diferença? Não sei qual que é a diferença galera Acho que eles são iguais cara Ah, só muda a potência Um é 43 CV Incrivelmente E o outro é 46 Só muda isso galera Acho que eu vou É, acho que eu já comprei 411 411 Não, deixa eu comprar o outro lá então Aqui, ó 411 Com peso na roda Sei lá, vamos ver se a gente vê alguma diferença É, é só cavalaria mesmo galera Somente cavalaria Mas vamos ver aqui As mudanças dele, ó Esse aqui é o padrão Pneus estreitos, não mudou nada Peso na roda Tem peso na roda sim, olha ali, ó Vai tirando Ah não, e é o pneu É Pouca coisa, mas o pneu é estreito sim galera Então, funcional Esse aqui é o outro design, né Que aparentemente Não muda nada Não sei, ah Olha lá, ó Só o giroflex É, só o giroflex Aí esse aqui é o padrão, né O outro padrão que eu comprei E esse aqui é o Mais potente, velho Vamos comprar um peso Porque esse aqui eu quero ver Se o pneu dele vai abaixar ou não galera Porque é um pneu novo Dá pra você mudar Então Eu comprei o mais Liviano, velho Vamos comprar o mais pesado, cara E vamos pegar o mais bruto Pra isso, né Calma aí Mais bruto Entre aspas Porque 46 cavalos, velho Muito legal o ronco, galera Olha o negócio pra respirar aqui É isso mesmo, velho Pra vir um arzinho mais frio Do radiador ali Será que é? Ali Um cano, galera Pra que que serve isso, velho? Tem um cano que entra dentro da cabine Aqui Ó, tem um Refrigerantezinho ali Quanto a giro tá invertido Ou é assim do trator mesmo? Não sei Nunca vi esse trator na vida real Retrovisores Tem um Outro lado Não tem retrovisor É, esse aqui é um trator Pra civil cultura, né, galera Dá pra perceber que é preparado Pra civil cultura, né Aqui tem O que que é esse negócio aqui, velho? Nossa, eu ia apontar com a mão Como se você fosse Nossa senhora Como se fosse ver, né Aqui uma revistinha De um negócio Não sei o que que é isso Não faço a mínima ideia O que seja isso Legal, buzininha, velho Esse aqui é o incrível Ó lá, ó Esse é o incrível ferro elástico Olha aí Tá, vamos engatar logo esse peso aí Vai empinar Com certeza Ó as falazinhas Ah, velho Muito massa, mano Vamos ver se vai murchar o pneu Perfeito, velho Um montezinho Uou Caramba, velho Mano Curti demais esse modzinho, velho Muito bem feito, cara Olha aí Isso, velho Cara, eu não sei qual que é a função Que você pode utilizar Extrator Sei lá, fertilizar Não sei, cara Mas é muito louco, velho Eu curti bastante Extrator Deixa eu ver se tem alguma função, velho Cara, se tiver função Vai ser muito louco Deixa eu ver aqui Cara, sério que vai ter função, velho Shift da direita Ih, tem função Caramba, cara Cara, eu não acredito, velho Eu não acredito, mano Quem disse que mod antigo não pode ser top, cara? Quem disse? Olha o motorzão aí Caramba, galera Não, mano Caraca, velho Que show, velho Que show mesmo Curti pra caramba isso daqui Legal, legal pra caramba, galera Cara, esse eu aconselho muito Vocês baixarem, velho Porque tá muito, muito legal Será que ele não vai andar empinando direto assim? É que ele tá empinando por causa do peso que eu coloquei nele ali, né? Que é o peso mais pesado do jogo É um tratorzinho Fraquinho, simplesinho Mas, galera É muito divertido você ter isso aqui na fazenda Muito legal Mesmo, velho Então, é isso aí, galera Eu vou finalizando Opa Opa Quase bati, não Bati, hein É, vou finalizando esse vídeo por aqui O link pra dar longe desse trator Muito legal Muito divertido E muito bem feito Vai estar aqui na descrição Isso aqui, cara Você ter na tua sede, velho Só pra relíquia, velho É muito louco, cara Muito louco mesmo Então, é isso aí, galera Se gostou, deixa o seu like aí no vídeo Compartilha Que você dá demais graças no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então, é isso aí, galera Até a próxima Até a próxima